Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem graças a Deus e eu espero que com vocês também esteja tudo bem na santa e gloriosa paz do Senhor. Gente, hoje eu vou estar fazendo um terrário aqui para casa, um terrário de suculentas e claro vou mostrar para vocês como eu vou fazer esse terrário. Eu já fiz um há um tempo atrás, eu até vou usar a mesma embalagem, o mesmo vidro para estar fazendo novamente, porque o que eu tinha feito, ele, as plantinhas cresceram, né? Agora eu vou estar fazendo essa troca de plantinhas, eu já higienizei a vasilha e vamos fazer junto esse terrário. Quero também fazer minha hortinha, né? Trocar minha hortinha de lugar porque a Bela, minha cachorrinha, acabou cavando lá a minha hortinha e estragou tudo. Então eu quero colocar num vaso, tá? E vou mostrar para vocês também, tá? Você que está passando por aí e não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like, tá bom? Para ajudar na divulgação do canal, comenta lá embaixo o que você achou do terrário, da hortinha, tá bom? E bora para o vídeo! Então, gente, já posicionei aqui na minha área de serviço, aquele armário, a parte de baixo, eu trouxe para cá e vou estar colocando tapete nele. Se der tempo hoje, eu vou estar fazendo isso hoje. Então, eu separei aqui as coisas que eu vou estar usando para o terrário. Essa é a vasilha, né? O vidro que eu vou estar fazendo. É uma bombonier que eu ganhei e ela quebrou a tampa. Um vidro muito fininho, né? Aí ela quebrou a tampa, então eu vou estar usando ela. Aí aqui eu separei algumas plantinhas e eu vou ver quais que eu vou usar. Mas eu separei bastante. Vamos ver se vai dar para usar todas ou pelo menos um pouco de cada. Tá? Para mim estar colocando aqui. E vou usar... É... Pedrisco branco. Esse amarelo eu já tinha, eu vou usar na base. A terra, que eu vou usar pouca porque nas plantinhas lá já tem, né? Aqui é um cascalho, que eu também vou estar usando. E o borrifador para molhar logo em seguida. Aqui eu tenho uma colherzinha para pegar a terra, uma faca e outra colherzinha para me auxiliar a colocar as coisas lá dentro. Então, vamos lá, né? Mão na massa. Mão na massa. Então, gente, como vocês já viram aí, aqui eu coloquei o pedrisco, né, amarelo. Aqui o cascalho e agora eu coloquei a terra. Agora, eu vou tá acamando as plantinhas aqui. Nesse processo, tem que ver como que vai ficando melhor, né, qual a melhor maneira, qual o melhor jeito que elas vai se encaixar. Eu tenho dessas duas aqui, que eu quero que elas tenham um certo destaque lá. Então, vou ver mais ou menos com onde eu vou colocar e como que eu vou planejar pra colocá-las. Música 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 Ficou pronto, mas olha a bagunça que eu fiz. Olha o tamanho da bagunça que eu fiz. Mas ficou pronto. Eu acho que ficou lindo. Eu vou limpar aqui a bagunça e vou mostrar pra vocês. Gente, eu fiquei apaixonada. Eu acho que ficou muito legal, muito legal. Aqui ficou uma terrinha, tá vendo? Não consegui me organizar pra não ficar terrinha. Mas eu acho que ficou muito legal. Então eu vou limpar aqui e mostrar pra vocês. Então, gente, terminei aqui, limpei. Meu terrário lindo, né? Ficou pronto. Olha que charme! Tá muito lindo. Aí eu transplantei também os restinhos das mudinhas que sobrou, né? Aqui, eu coloquei nos vasinhos brancos que eu comprei aquele dia. Aí, esse tava no terrário antigo. Eu passei pra uma vasilhinha pra ele dar uma fortalecida, né? Aí eu coloquei aqui essas folhinhas que caiu da suculenta quando eu tava colocando no terrário. Aí, que elas brotam, né? Aí eu coloquei ali. E a cada bichinho desse aqui que cai, ele dá raiz e dá uma mudinha dessa. Aí eu coloquei essa aqui. O musgo que sobrou, eu coloquei aqui nesse vasinho. Daqui a pouco também ele enche essa vasilha. A outra mudinha, eu coloquei aqui, que era duas. E essa aqui é uma plantinha que eu ganhei da minha mãe. E aí, ela tava lá no sol. E não tava muito legal pra ela, ela murchou. Aí, eu passei ela pra cá e vou deixar ela dentro de casa agora. Ih, tem uma formiguinha bem aqui. Esse aqui também é o outro cacto que tava dentro do terrário. Ele ficou muito comprido, tá vendo? Aí, eu passei ele pra cá, pra deixar ele no sol. Pra ele dar uma fortalecida também. Essa aqui é uma calanchói, que minha mãe me deu. Tava no vasinho quebrado. Até no dia da... No último vídeo aí eu mostrei pra vocês, né? O vasinho dela quebrado. E essa aqui é uma que fica na sala. Eu passei pra essa... Essa cuiazinha aqui, que eu achei ela bem bonitinha. Essa aqui fica ali na sala. Então... É isso. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês elas nos lugares, né? Então, gente, terminei o meu terrário. Tá aqui. Lindo. Aqui as outras plantinhas. Nos... Vasinhos brancos. Que eu achei demais. Achei que ficou muito legal. Meu terrário ficou muito melhor do que eu esperava. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. E aí eu vou fazer a primeira rega e já vou mostrar pra vocês. Tá bom? Aqui, com o borrifador, a gente vai, ó... O musgo gosta mais de água. As suculentas, não. Então, eu vou regar onde? No musgo. Como é a primeira rega, eu vou regar também as pedrinhas. Então, sempre que eu for fazer a rega diária, é em cima do musgo. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês com detalhes. Deixa eu ver se eu consegui erguer aqui. Olha só como ficou. Olha só. Eu molhei, né? Tinha que ter mostrado antes. Porque agora o vidro tá embaçado. Aí ficou assim. Os laterais. Olha só. Que lindeza. Olha só, gente. Que coisa linda. A suculenta. O cactuzinho aqui. Outra suculenta mais clarinha. Mais cactuzinho daquele. Aqui tem dois deles, ó. Aquele meu. Que eu disse que queria um destaque especialzinho pra ele. Mais cactuzinho. Estrelinha, né? Aqui tem uma outra fininha. Eu não sei se ela vai funcionar aqui. Mas eu coloquei assim mesmo. Daquela que eu tenho ali no outro vasinho. E aqui, novamente. Acho que ficou muito lindo. Aqui tá o cacto grande. E o grande ficou sendo o destaque. Tem o grande, né? De um lado. Então, essa aqui é a frente do terrário. Tem o cacto grande. Aqui o espetinho. Tem aqui os pequenos. A suculenta. E o musgo. Assim. Eu acho que ficou parecido com uma florestinha. Ficou muito lindo. Eu tô apaixonada por ele. Lindo, lindo, lindo. Comenta aí embaixo o que vocês acham. Tá bom? Eu vou colocar lá na mesa. Aí aqui. Passei pros vasinhos brancos, né? Esses aqui eu vou deixar aqui em cima. Porque aqui de manhã pega sol, né? Então, eu vou deixar aqui pra pegar sol. E os outros tá ali. Aqui na fruteira. Eu tirei aquela outra que tava nos vasinhos pretos, né? Coloquei aqui no vasinho branco. E coloquei de cá o musgo. Porque ele não gosta muito de sol. Eu vou deixar ele ali, né? E a outra que tava aqui eu coloquei lá no terrário. Então, a outra tá aqui. Agora vamos levar esse lá pra mesa. E aí está. Lindo demais. A jardineira, né? Grande. Ela é bem alta. Já fiz os furos. Agora eu vou colocar aqui no fundo. Brita. Pra fazer a drenagem, né? Agora eu vou vir com a terra estercada. Agora eu vou vir com a terra. Aqui já terminei de colocar a terra. Coloquei aqui os ganchinhos pra segurar, né? E agora eu vou tá fixando aqui o pezinho de tomate cereja. Colocando a cebolinha. E em cada um desses vão aqui vai ser uma coisa. A cebolinha, o coentro, a salsa. Bom? Vamos lá planta, então. Vamos lá planta, então. Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal